Música Parece coisa no outro mundo, mas é muito mais simples do que se imagina. Música Para o nosso anduíche pirata a gente precisa de pão integral sem casca, folhas de hortelã de um tamanho bom, ovos cozidos, azeitonas pretas e cenoura. Primeiro cortar o pão num formato redondo. Para cortar a cenoura a gente precisa de um aparelho que se chama mandolina. A gente vai usar o mesmo cortador que a gente cortou o pão para cortar uma meia lua da cenoura. E essa cenoura vai ser a nossa bandana do pirata. Para fazer a abinha da bandana, a gente vai pegar o pedacinho que sobra da cenoura e vai cortar um vezinho. Agora vamos aos olhos. Essa pontinha do ovo já cozido. Para a parte interna dos olhos a gente vai usar uma azeitona preta. E para aproveitar o resto da azeitona a gente vai fazer o bigode do pirata. Corta primeiro em rodela e depois ao meio. Para fazer o nariz do pirata a gente vai usar um instrumento que a gente não usa normalmente na cozinha, que é um cortador de papel. Está aqui um nariz redondinho para o nosso pirata. E para terminar o tapa-olho a gente vai usar folhinhas de hortelã. Nossa carinha do pirata está pronta e a gente vai rechear o sanduíche. Uma outra rodela de pão no mesmo formato da carinha do pirata. E aqui eu tenho pastinha de ovos cozidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto